Voltamos, velho, ó, 1x3, 1x5, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1 e todo o drama, ó, o cara ficou com 3 de HP, 3, 3, 3 de HP, que que é isso? Que isso, Kajan? Que isso, Kajan? Aí é ban, hein? Aí é ban. Alô, alô, comissão de íntegra aí, hein? Porra, não pode, pode, porra, pode azaralhar assim o lugar do treinador, do campeonato? Nossa, Kajan, é a cara dele esse round. Ainda mais contra o Bumbla e o Bot. Sem simple vivo, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. É, Leão de Peixinho. Ó lá, Leão de Peixinho. Os caras, ué, onde é que você acha que eles foram? Meu Deus, cara. É duas mulas, é duas mulas, velho. Olha aí, meu Deus, em nenhum momento eles acharam que podia estar lá. Que que é isso? Ele tentou morrer? Olha lá, olha lá. Olha lá, Leão de Peixinho. Meu amigo, olha ele, ó. Que isso? Ó, ainda fez o King Kong, ele minha. Tá aí, velho, ainda... Nossa, nossa, Kajan. Kajan. Acabou. Olha como ele vai. Ele quer bater no técnico. Ele virou um bate-cabeça, ele sobe na mesa. Olha aí, meus amigos. Que beleza, que beleza. Quase que ele bateu no técnico ali, Tigrão. Olha lá, olha lá, olha lá. Que momento, que momento, velho. Olha, tá aí, olha aí, velho. Olha lá. Mano, o pessoal parece que meio que comemora pra deixar ele feliz até, né? Tipo, o cara liderou é que nem tá tão na pilha de comemorar, mas ele dá uma comemorada pra deixar o Kajan feliz, né, velho? Tá aí, velho. Tá aí, ó. Olha lá. Olha aí, ó. O momento que o Kajan... Olha o medo, olha o medo. Olha o medo do Xist. Olha o medo, ó. Olha o medo. Aí, não, larga. Não, você não quer. Eu vou subir nessa mesa. Não, eu vou voltar. Olha aí, que beleza, né, velho? Tá aí, velho. Nossa, ele viu, ele viu. E viu e falou, agora é com você. Nossa. Kajan? Que isso? Oh, oh, oh! Que isso? Ele é gordo, velho. Vai ter que pausar, vai ter que pausar. Vai ter que pausar, deslagrar o fone, velho. Vai ter que pausar. Que? Muito obrigado aí pelos subs dropados, né? Olha, independente do que acontecer, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar 50 subs pelo... Que isso? Que isso, Kajan? Que isso? Eu tô doidão? Ele conta 3 fag aí, velho. Mas o Kajan gosta disso aí, hein? Nossa. Eita. Ai, meu coração parou. Mas você chega sempre... Perfeito. Chegou lá, Apex, o Chapolin colorado. De novo? De novo. Oh, eu não consigo escutar vocês. Olha ele, o KNG dinamarquês. Tá aí. Que isso, Kajan? Tá aí, velho. Eita. Ficou uma situação estranha agora, hein? Que isso, velho. Erra o tiro, Kajan. Vai passando muito tempo. Tá tudo na mão do pequeno. Se acabou. Olha aí, olha aí, velho. Ele é God, velho. A herói que está na Geo Ness Arena, velho. Olha. Fica em cima de nada, ó. Ali vazou, cara. Vazou. Vazou. Você viu ele? Ai, velho. Pô, vamos trazer esse 8-7. Vamos trazer esse 8-7, cara. Estava difícil ver ali, cara. Estava difícil ver ali, velho. A gente vê com raio-x, velho. Cara, estava difícil ver ali também, velho. Olha. Que isso? O KNG dinamarquês vai à loucura. Trades estão feitas, testes. A herói que vai ter problema. A herói que vai ter problema. É 2x2. Olha o tempo. Dá pra plantar. Cara, eles vão. Parece um round muito importante pro jogo. Ambos os times bem quebrados. Meu amigo. É brasileiro. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Ah, do Ronaldinho. Ah, do Ronaldinho, velho. Ó, esse é o momento, né? E quando cortou pra ele, ó. Ele já tava, pra mim, ele já tava meio que com o fone na mão, né? E aí ele tava olhando um negócio de caralho. O que que tá aqui? O fone quebrou, não quebrou? Eu pensei que ele tava olhando. Só que agora ficou claro que ele tá tentando, de forma bem velha, olhar se tá escrito R ou L. E aí, quando ele percebeu que não era o L, ele falou, cara... Que loucura, mano. É incontestável esse clipe aí. É incontestável. Não me compara a essa galera de hoje. Sem maldade nenhuma, velho. Pô, com todo o respeito, tá a galera de hoje, velho. E onde tá o Tesis, Apocão? E onde tá o outro? Como é que você perde? Um na areia, outro no bombo e outro cruzado. Ah, Tesis, você não me dá um bracinho aí, Tesis. É assim que perde. É assim, exatamente assim que perde. É brincadeira você não dá um bracinho aí, hein, Tesis. Ele é frio. 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 Falei que o cara na areia, outro no bombo e não tem como perder round. Olha como ele faz. Olha como ele faz. Olha isso. Olha isso. É, mano, é foda, velho. Pô, aí essa raça é da hora. Eu gosto disso aí, velho. É da hora, velho. Não tem como não curtir, velho. O cara tá pilhadão na primeira partida. Ele vai. Ele é perigoso. Ele vai. Ele foi. O Cacerato vai girando. Ó. O Cacerato vai girando. Beleza. Fake click. Que bom que foi fake click. Boa demais. Opa. Ai. Ele não consegue imaginar que vem da base. Meu Deus. Eu não acredito, velho. Deu tempo. Ó lá. Opa. Opa. Não precisava. Opa. Eu acho que era difícil o que a gente precisava, hein, pra ganhar esse jogo. Eu vou streamar agora. Sim. Essa bola, você e eu, um pincel, um pincel. Um pincel. Um pincel. Um pincel. Um pincel. Ok, ok, ok. 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 Vamos ver quantas vocês conseguem sem cair, tá ligado? Ó lá. Um. 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 Oh. Oh. E. E. Oh. E. Oh. Oh. E. 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 Oh. E. E. Ele ganhou ainda, hein? Ele ganhou, olha aí. Mas tá aí, os dois ganharam, hein? Congratulations. Ó, que beleza, hein?